O programa Desenrola do Governo Federal entra na sua última fase. Nesta sexta-feira foi anunciado o resultado do leilão de descontos oferecidos pelos credores. A média dos abatimentos foi de 83% e deve beneficiar 32 milhões de pessoas com dívidas de até 20 mil reais. Rafael mora em Xinguara, no sul do Pará, e tem dívidas que somam pouco mais de 5 mil reais. A maior parte com o curso de direito que acaba de concluir. Ele aguarda ansioso pelo Desenrola. Se eu conseguir pelo menos uns 60% de desconto, ou realmente à vista, acho que eu consigo realmente limpar o meu nome para ficar tudo ok. A expectativa de Rafael é a mesma de milhões de brasileiros. Nesta sexta, o Ministério da Fazenda anunciou que o desconto médio oferecido por mais de 600 empresas credoras é de 83%, ou seja, um perdão de 126 bilhões de reais em dívidas. Além de instituições financeiras e lojas, essa etapa também incluiu concessionárias de água, luz e telefonia. Podem participar quem tem renda de até dois salários mínimos e dívida de, no máximo, 20 mil reais, sendo que débitos até 5 mil reais terão o governo como fiador para quitação em caso de nova inadimplência. O valor, já com desconto, ainda pode ser parcelado. Ao detalhar o leilão de descontos, o Ministério da Fazenda também fez um alerta. Toda a negociação desta fase do programa precisa ser feita através da plataforma gov.br. Por isso, as pessoas interessadas precisam se cadastrar. Na próxima semana, começa a publicidade e a convocação dos devedores. Nós estamos falando de 32 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas pelo Desenrola. Apesar de estar em andamento, o programa ainda precisa ser votado no plenário do Senado até o dia 3 de outubro, data limite para aprovação. A intenção do governo é manter esse serviço. Essa plataforma vai continuar sendo utilizada ao longo dos anos, porque ela é nova, é um instrumento novo de fazer um encontro de contas entre credores e devedores que, até onde eu sei, não existe em outro país. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.